Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no congado Brasil Pra mim Pra mim Brasil Deixa Cantar de novo o trovador Na mericórdia, a luz, a lua Toda cansa do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelo salão e se arrastando O seu vestido rendado Brasil Pra mim Também Também Tãozinho Abre a cortina O que é isso?